Mais uma promoção Shop Tour, agora a vez da Abalo, que fica na Moca, o pessoal da Moca e região ali vai comprar barato, é isso, Marco? Isso. Super promoção, agora vem cá, olha só, essa mini saia é em jeans, é isso? Jeans, 14, ó. 125 cruzados, ó, 125 e tem mais opção na loja ainda. Olha só, dá uma olhada nessa calça por 149, tem detalhe, olha só que bonitinho, 149 cruzadinhos, um super detalhe, essa também tem detalhe aí no coso, olha lá, 149 cruzados. Isso. 149, tem detalhe no bolso atrás também, qualquer conjuntinho que você estiver vendo, 170. 170. Isso aqui o que que é em Itapé, em Sarja? Itapé, vai. 170 cruzados em Sarja, 170, tem detalhe aqui, olha, 170, 170, tem mais opções de coisas pra você, agora vem cá, essas aqui são regatinhas em chambrê. Chambrê. 60 cruzadinhos, 60 cruzadinhos, vamos dar um presente daqui? Vamos. Vamos, então a primeira pessoa que ligar pro 815-58-12 vai ganhar uma regatinha de chambrê, presente da bala, ligou, já ganhou. Olha só, essa aqui, o que são? É sainha e bermuda? Sainha e bermuda. 90 cruzados, dá uma olhada a variedade, 90 cruzadinhos, 90, tem bastante, bermudão, bermudinha, saia, tudo por 90 pau? 90 cruzados. 90 cruzados, agora essas duas blusas em popeline aqui, 99, tem mais opção, Marco? Tem mais, tem mais opção, legal, regata aqui, 89, igual a careca, em chambrê, dá uma olhada. E qualquer camiseta que eu estiver mostrando, pôr, 60 cruzados, tem mais opções de cor pra você comprar na bala, que fica na Avenida País de Barros, 334. Na Moco, o telefone é 930662, abre domingo, segura esse preço, até quarta-feira. Não perda essa!